bora lá então turma da continuidade é o nosso game próxima fase aqui é toxic tower, simbora vamos matar a pau nessa fase aqui só que não, tá mostrando ai ó, começou, estou vendo esse toxic quick eu não sei de onde vem isso mata nós aqui, tem que correr eu comecei bem, nossa mãe isso aí foi de mestre, 8 vidas senão podemos bobear não, só vai dar game or no jogo no caso no final agora não é a hora de dar o ruim agora como se for até lento ali, ah pera ai ai, olha o jogo deu uma ajudada ali bora em, pin, pin pin isso aí segue o ramo aqui é com A bora vai ai nossa senhora, consegui mas eu acho que aqui tem ó ahn se ele cai de todo jeito hehehehe pecadinho que ele era foda de achar viu vai ai vai cobra a parte da cobra é a mais chata porque a cobra tem umas limitação esse negócio do ar ai pra ele pegar nós merda tô muito lento vai ai sobe uh conseguimos fugir vambora pegou no meio vambora ai nossa já perdi o bicho ali ainda bem que ele pegou ali de volta vai baixa tudo baixa tudo baixa tudo nossa mas eu tô muito ruim nossa senhora vamos de novo sete vidas ai segue não deixa eu te pegar não vai vai ó isso segue o fluxo oh meu deus o bicho nem pra coisar olha não tinha o bicho ainda não vai vai isso tem um caminho que parece ai boa mais rápido por aqui ou não né ó vai isso ó ó vaza ihu isso ai quebra aqui pimba 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 boa segue o fluxo ai olha din vai agora é a aracuzinha ah aqui tem uma paranauê ó parede fake o bônus essas fases final aqui acho que elas tem só um bônus pra dar uma viu completar a fota mas faz parte achei que até era mais tem mais fases e menos bônus nossa vamo lá vai perder dificuldade bônus nu ai faltam 5 moedas nossa muita coisa ainda ai e agora o que tem pra baixo tem uma coisa ali hein muito estranha muito estranha deixa eu dar uma investigada que isso ó legal recupera um vidro vai ter novo já vai ter novo já deixa eu ver ó isso mesmo pegamos tudo aqui valem pegar o ar das coisas que ficou faltando aqui ficou faltando tudo né isso aqui é o que ah tá esse aqui é o das correntes vamo lá tenta né já estamos aqui mesmo nossa nossa mas ai não deixa eu voltar lá e pegar o macaco tá logo aqui não pera ai vai isso vacilei esqueci como é que essa fase já vai lá vai lá ihuuu isso seguiu o fluxo ao moça ai esse bicho é chato pra caramba ai a carinha dele ahn vambora ah pra cá é mais fácil é só seguir o fluxo vai vai ai 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 e agora cadê o meio da fase não pena aqui nessas abelhas ai isso nossa mais abelhas uh vambora por aqui que é mais fácil então vambora vira ai vambora 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 imbora vambora vambora Tem que voltar lá no início, fazer tudo de novo. Nossa, as vezes que eu precisei recuperar, tô perdendo. Bom, o bônus tava logo ali, mas morreu. Mas não achei o meio da fase, antes que eu tô indignado, não tava no meio ainda não. Hum, tudo bem. Vai. Pra nós seguir rapidão aqui de novo. Isso. Ixi, parabéns. Mas cuidado pra não morrer igual a trouxa. Isso. Tem um bônus aqui também, mas esse aqui eu tenho que fazer, porque a gente já pegou ele. Isso. Vai, segue o fluxo rápido. Opa. Ih, parece que foi rápida. Ah, é parte da jabeia, doidona. Ixi, apareceu ele do nada. Vai. Malucos aí. Mais malucos. É realmente que tá no meio ainda não. Nossa, sobe aí. Aí. Isso. Isso, cuidado pra quem é maluco. O que é isso? O que é isso? O macaquinho, o que é isso? O macaquinho fantasma. Au. Nossa. Não por cima é mais seguro, hein. Olha, ó. Não pegou o de caça, só seguir aqui, ó. O que é isso? Eu não tinha encostado, não. Uh. Tá bom, não fica aqui, ó. Aí. Acha a moeda, ixi. Ixi, vamos lá. Aí, vai rápido. Vai. Uh, deu tempo. Isso aí, turma. Ó, salvadada safada. Aí, ó. Pegamos tudo aqui. Pegamos tudo aqui. Nossa. Falta isso aqui. Falta o DK. Ah, acho que eu sei. Lembrei. Não, peraí. Ah, peraí. Lembrei, sim. Ih, esse bicho aí, maluco. Esse é o tom vermelho. Nem tem que deixar vermelho mais. Por aqui mesmo. Ai. Deve ter feito uma sequência aqui de tom. Até aqui mesmo. Você acha a moeda e depois você acha o DK. Não. O perdo o bônus. Fala, não, senão já pegou, né. É mais só pra seguir o fluxo. Ixi. Vamos rápido. Aí. Foi. Aí fica aqui, ó. Nossa, como é que eu não vi isso antes? Pronto. Pegou tudo aqui. Pegou tudo. Pegou tudo. Falta bônus aqui. Falta bônus aqui. Eu acho que vai estar no final da fase. É, vai estar no final da fase também aqui. Nossa, vai dar um trampinho. Vamos. É só ir com cartela. Não vai nem tanto também, né. Isso. Primeiro aqui nós já pegou. Falta ali em cima, né. Eu tô lembrado. Olha o estrelinho do mar. Já chama ele um DK. Ah, bem aqui. Ufa. Ai, cuidado. No ar. Acelera. Errou. Acelera. Isso, garoto. Traz estrelinha. Ai, cuidado. Essas estrelinhas é pilantra. Aí, segue. Ixi. Deixa eu achar o meio. Ufa. É que o meio já tá aqui. E tem mais um macaquinho aqui. Ah, é que é de boa. A quantidade de macaquinho que tem nessa fase aqui é agradável. Ai. Nossa, mas agora eu me ferrei aqui de bobeira. Olha, dá pra conseguir assim também. Olha que legal. Ficou um DR. Mas é BK. O que é isso? A outra macaquinha, ó. Pra auxiliar. Letra N. Nossa, e agora? Baseio daqui, bicho. Aí, complicou, hein. Complicou não. Bora. Vai. Vai. Isso. Ufa. Bem na hora. Au. Vai. Nossa. Aí, tio. Isso, não me engano, é aqui, ó. Ah, lá. Uma vida e um bônus. Acha moeda. Nossa, e aí? Tá aqui quebrando. Nossa, vai demorar a achar essa moeda aqui, hein. Cadê o da B? Isso. Desce com o negócio? Achou. Doze. Show. Só saí. Pegamos todas? Pegamos todas, velho. Tombrou doze. Não, tá faltando uma. Aqui, mas pegou todas. Tá faltando uma aqui, ó. Stronghold Showdown. Last Boss. Só que não. Me salve, me salve. Treze, ó. Ó, nem dá pra ouvir a... Quinze. Nem dá pra ouvir a guitarinha. A menina vê que tem mais coisa. Ah, lá. Carrowskip. Então, realmente, nós pegamos tudo nesse mundo. Tudo em todos. Agora falta esse mundo final aqui, ó. Ainda pra nós pegar as 15. Nós vai na última fase bônus. É, showdown finally. E é isso aí. Continuamos no próximo, hein. Essa fase aqui, rabeiríssima. Então, valeu. Uhul. Tchau. Tchau. Tchau.